Eu acho que você é meu pênis E... Fala galera, tudo beleza com vocês? Pois muito que bem, eu estou aqui com mais um vídeo de Monster Mentira De masmorra monstruárias E antes vou mostrar um negócio pra vocês aqui Um negócio que está meio complicado na equipe Pessoal, entrei na equipe pra ter A média de 200 moedas por guerra Vamos agilizar isso aí Aí depois ele saiu Aí, tipo, a galera toda Zoando ele, né? Já foi tarde, não sei o que O nome dele é Pedro Fonseca Vamos ver aqui como é que está a referência Do Pedro Fonseca nas guerras Nossa referência em guerras Está bem ruim, porque Uma hora entra um, uma hora sai um Então, tipo, a gente está com um problema assim, ó Uma hora tem 20, uma hora tem 19 Uma hora tem 20, uma hora tem 19 Então, né? A gente fica meio complicado Então, a gente perdeu bastante guerras A gente perdeu bastante lutas Nos últimos dias aqui, tá? Eu não sei se era isso que vocês queriam que eu mostrasse Muita gente vem me pedindo pra gravar guerras e alianças Então, se for mais um... Olha quanto a gente perdeu seguida Três, quatro quase seguidas aqui E um número muito baixo, realmente Vamos ver aqui o Pedro Fonseca Como ele ajudou nas guerras É... Pedro Fonseca Nem jogou? Nem jogou? Nem jogou? A última guerra aqui ele nem jogou Tá, beleza Às vezes deu azar, né? O nome não... Não caiu dele, né? E tudo mais Vamos ver aqui o outro Deixa eu ver o Pedro Fonseca Não, também não Também não Beleza Às vezes azar, né? Duas, três partidas Sem estar jogando, né? Vamos ver aqui Pedro Fonseca Não Também não Então, talvez essa que a gente perdeu Ele tenha jogado Não sei Vamos ver Vamos dar uma olhada Pedro Fonseca Não Literalmente o cara nem se deu a chance De mostrar se ele era bom ou não Ele só partiu E é que nem eu falei A gente tá jogando uma hora com 15 Uma hora com 20 É... Jogadores Tá meio complicado da gente ir pra frente Então, não sei Se eu vou gravar As guerras de aliança Por qual motivo? É, por esse motivo aí, cara Uma hora tá num lugar Uma hora tem uma quantia Uma hora tem outra quantia de pessoas Aí fica meio complicado, né, cara? Você nunca sabe se você vai poder jogar com 20 E conseguir fazer uma pontuação maior Ou com 25 Fazer uma maior ainda Eu sei que com 15 membros É muito difícil você conseguir 150 até Mas... Tá valendo, né? O importante é conseguir pontos Lógico, né? E que todos joguem Pelo menos tentem Certo? Bom, entrou um novo membro aí Espero que ele seja bem-vindo E eu guardei uma batalha de aliança É... Pra poder mostrar pra vocês Eu fazendo essa batalha Talvez seja isso que vocês queiram Não sei Tá? Então como estamos na guerra? Estamos meio mal na guerra, né? De hoje Eu acredito que sim É... Faz um tempo já Desde a última hora que eu loguei Pra jogar Olha, a gente tá aí Olha lá Com 21 ataques restando Muita gente não ataca Só tem mais 20 minutos Ou seja Eu vou fazer um ataque Provavelmente a gente fica com 20 ataques sobrando Né? 20 ataques sobrando, pessoal É muito ataque sobrando Né? Como que a gente vai conseguir fazer 200 150 moedas desse jeito? Tem que atacar Tem que atacar, né? Bom, eu ataquei esses 4 primeiros aqui Tá? O... 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 O Travis Leves E agora eu vou atacar o Green Days Por que que eu tô atacando os primeiros? Como vocês podem ver Eles tão dando uma quantidade de ouro De ouro e de comida grande, né? E o que eu quero é Encher o bolso aqui em cima É isso que eu quero Então... Então eu vou atacar ele Só que pra isso Eu vou precisar usar Eu acho que uma joia É... Uma joia lá Por causa que tem 20 minutos Eu tenho 23 minutos Então Não vai dar tempo Então eu vou Usar uma joia Pra que eu possa usar a minha equipe Contra a dele Então vai Música 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 Muito bem 15 moedas da minha parte E guardei Um ponto extra 119 Mais 3 aqui 104 não foram minhas Então esses 20 ataques sobrando Vamos dar uma olhada em quem está devendo esses ataques E como que eu consegui defender Se eu consegui defender algum ataque Olha, o Luiz Júnior Está devendo ataques O Luiz deveria pelo menos Ter atacado Mais uma Duas, três vezes Ele fez duas moedas Provavelmente perdeu um ataque e fez no outro Vamos lá, Luiz Empolgação, cara Vamos botar essa aliança lá em cima O Matheus Jesus aqui Fez quatro de cinco Então ele conseguiu atacar os quatro que a gente pede Mas ele conseguiu quatro moedas E tomou nove ataques Provavelmente ele está zerado Vamos, Matheus Vamos mudar isso aí, parceiro Vamos lá Vamos reaver Ó, grande estrela aí O Daniel Que vem sendo um dos melhores O Daniel e o André Andam sendo os dois melhores aí da equipe Ah, Nath Você também, né Parça Como é que é Então O Matheus e o Daniel Vem sendo os dois melhores aí Entre aspas, né O Matheus não O Daniel e o André Então eles fizeram cinco ataques Porém conseguiram Treze e doze moedas Infelizmente aí Acho que alguma coisa aconteceu Algum monstro morreu Não sei Tá É O André Fez isso aí E o Marcelo Tá naquele nível Meio equilibrado E o Gui Santos também Com três ataques O Gui fez nove pontos Muito bem, Gui Se você conseguir fazer mais um ataque Vai fechar bonito, cara Com doze pontos O Marcelo conseguiu sete em quatro ataques Alguma coisa aconteceu Ele deve ter perdido O Trance Aí Então, Trance Continuar assim, cara Nós vamos ter que tirar você da equipe, meu Ó Zero ataques de cinco, velho Zero ataques de cinco E perdemos sete Ô, Trance Vê esse vídeo aí, parça Vamos melhorar isso aí, meu amigo Ô, Marcelo Fez só oito pontos Mas tudo bem Porque ele Sei lá Atacou cinco vezes Não sei Marcelo Só melhorar a defesa da equipe, né, parça Marcelo tomou cinco ataques Não defendeu nenhum Infelizmente O Destruidor BR Fez três ataques E ganhou três moedas Tá na hora de destruir BR Vamos nessa, pô Melhoria Né, tá difícil O Bebereto Que sempre ajuda a gente Fez três ataques Conseguiu seis moedas Provavelmente ou ele perdeu um ataque Ou ele fez dois Dois E dois Né É uma média normal Se todo mundo fizer dois 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 No final Tá foda, velho Na moral Você tá bom, mano Pode continuar Que você tá bom pra caramba É... Mesmo tendo tomado Sete ataques Né E tendo defendido dois Cinco ataques Não foram defendidos Mas você ajudou Com catorze pontos Pra caramba O Ban Conseguiu oito pontos E não perdeu nada Muito bom, Ban A Nath Conseguiu treze pontos Incrível, Nath É treze, porra Caramba Tá com treze pontos E defendeu O único ataque que recebeu O José Pedro Dias Vencendo aí A Nath Sacobaya Recebeu nove ataques Conseguiu cinco pontos Mas ele tá lutando, né José? Tá lutando Tamo lutando E eu aí O último aí Fiz cinco ataques Fiz quinze moedas Ninguém me atacou Não entendi o motivo É... Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Na equipe de amigos Pra ver como que ficou Nesses catorze minutos Né Ó, o André O Daniel Estão com quinze pontos O Marcelo O Marco Pacheco No caso aqui Tá com um só É... Eu tô com quinze O Marcelo aqui Tá com quinze Ó, o Marcelo quinze Ó, bem Vamos dar uma olhada aqui Ó, o Daniel Tô com umas runas Interessantes aqui também E o André No capricho Sempre no capricho, né? Aí agora o Bebereta Aqui que perdeu Ó, o que que aconteceu Foi o seguinte O Voltaik Tava sem runa de ataque Isso aqui pode ter atrapalhado Um pouco ele A galera foi em cima dele Por causa disso, né? A Nath já tava mais concentrada Aqui nas runas Mesmo sendo nível cinco Tá campeão Já segurou Ninguém teve coragem Praticamente de atacar Quase O Destruidor BR Ele perdeu ataques, né? Mas eu acho que ele tentou Atacar caras mais fortes Que ele Porém Só uma pessoa Teve coragem Acho de atacar ele O Luiz Junior Mais ou menos A mesma coisa Não fez muito pontos Mas poucos Que tiveram coragem O Trance Trance Cadê as runas, parça? Vamos runar Vamos runar Falta runa aqui, meu O Ban Nossa Isso aqui intimida, hein Ban Esse aqui intimida, hein Vixe Nossa Muito louco Esse monstro Gui Santos Aí Segurou com ele E com outros Legal Gostei das escolhas Bem diferentes O Felipe O que aconteceu Foi o seguinte O Felipe Não tinha agilidade No Voltaic Então o pessoal Ficou sem medo De ir pra cima Fora que ele tava Em um dos últimos, né? E quando você cai nos últimos O pessoal sempre pensa Que os últimos São os mais fracos Mas nem sempre os últimos São os mais fracos, não Viu? Os últimos, às vezes São os que dão menos pontos E daí, olha aqui, ó Runas Faltando runas, né? É, por isso Mesma coisa O José Pedro E o Matheus Sempre faltando runas É isso aí Que tá complicando vocês, galera Vamos runar Vamos runar Certo? E o adversário Com runas Aqui tava faltando runa, ó Pegou o segundo lugar Com certeza foi zerado Ou quase zerado Mesma coisa, ó Como eu falei Eu não ataquei o Eu não fiquei enchendo linguiça Pra atacar outros caras Eu ataquei os mais fortes Porque eu queria comida Então olha quanto Eu vou ganhar de comida E olha quanto Eu vou ganhar de ouro No final dessa guerra Fora as moedas, né? É, aqui, ó Foi zerado também É, esse aqui A galera não zerou Mas, ó Na moral Dá pra ganhar tranquilo, hein, galera? Na boa Dá pra ganhar tranquilo Desse cara aqui também É, tem a vida Aqui nível 6 Mas dá pra ganhar tranquilo sim Aqui também dava pra ter atacado Mesmo dando menos comida Dava pra ter atacado Olha, se eu tivesse mais ataques Eu ia fazer uma limpeza Acho nessa equipe aqui Não é uma equipe ruim, não Uma equipe bem concentrada até É, a maioria das pessoas Não tem, ó Não tem monstros Com runas faltando Eles só Tem os monstros aí Que não favoreceram Mas Olha, esse aqui O X-Head aqui Tá bem também Acho que a gente já lutou Contra essa equipe Eu me lembro do nome Desse cara aqui É Olha, esse aqui também, ó Runa faltando O problema desse aqui Foi os monstros, né? A galera Bateu confiança E foi pra cima Mas com certeza o Fireask Matou algum dos nossos Por isso que Deu esse B, ó Aqui nos últimos, né? Que provavelmente São os mais procurados Runas de nível baixo Infelizmente Atrapalham muito É Mesmo intimidando um pouco Mas é preferível Uma runa de nível baixo Do que deixar sem runa É o que eu sempre digo Então Na preferência, pessoal Deixem uma runa aí Nível baixo, tá? Mas não deixem sem runa É É É o que a gente procura fazer Então eu tô aqui Dando uma melhoradinha Nas minhas runas Vamos ver Como que vai ser Isso aqui tudo, né? Vamos, quem sabe Aqui, uma força Um pouco maior De De dano pra gente Logo, logo Quanto ao Monster Lab Tá, pessoal? Eu vou falar pra vocês Logo mais Logo mais Em um outro vídeo Certo? Não vou falar dele já não Vou falar mais pra frente Tenho que dar uma melhorada Aqui em algumas coisas Ah, tá Outra coisa Ativei Meu guardião Pra essa guerra Pelo seguinte motivo Falta só mais duas ativações Pra ele poder pegar 10% E a minha intenção É pegar 10% Então Assim que libera o tempo Não importa Quanto tempo de guerra Tem ou não Tá? Vocês podem até fazer as contas aí É Uma parte da guerra Pelo menos Um ou dois ataques Eu acho Eu fiz Sem o guardião Depois eu fiz Com o guardião É E eu quero 10% de aumento Né? É 52M Ó Mais um pouquinho Que eu ganho Já dá pra ativar ele Mais duas vezes E é então A próxima vez que eu ativar 10% a mais Em todas as runas Durante dois dias Vai ser uma quantidade Muito melhor Né? Bom Quanto é isso aqui Depois eu falo Quanto é o evento É Tamo indo bem Tamo melhorando Meu objetivo É ele Tá? É o Master's Quell Não tem como falar que não Sempre quis esse monstro Certo? Mas é ele Eu tenho 7 dias aí Praticamente Tô com ele ganhado É só eu não ficar Sem internet Todo esse tempo Que eu vou conseguir Pegar ele Tá? E vou jogando aqui Pra tentar reduzir Pra pegar por menos Aqui o nosso amigo Raku Vai atrapalhar um pouco Mas Talvez A gente consiga pegar O Dr. Hazard Né? Vamos ver, né? Até O meu objetivo É até aqui Na realidade O meu objetivo real É esse Mas se eu for Até aqui Muito melhor Certo? Assim como foi No evento passado Esses outros aqui Ó Eu não tenho A intenção de pegá-los Infelizmente Eu não tenho A intenção de pegá-los Pelo motivo De que Vai ser muito complicado E eu não tô Muito afim De ficar quebrando A cabeça Pra jogar em horários Que não me favorecem Temos monstros Aqui novos E tudo mais Esse aqui Eu nem alimentei Ele ainda direito Né? Vocês podem ver Nível 6 ainda Tem muito chão Peguei ele na promoção Lá Então a gente Vai trazer melhor Pra vocês Todo mundo aí Depois com calma Em batalha Beleza, galera? Outra coisa Que eu tenho a destacar É o seguinte Finalmente conseguimos O 100k 100k de inscritos Porém Este não é o vídeo Especial de 100k O vídeo especial de 100k Vai estar escrito no título Especial 100k Certo? E eu vou divulgar ele Em todo lugar possível Das redes sociais Do Repetentes Por quê? Porque é uma coisa Muito especial pro canal Então Vocês esperam Tanto pelo 100k Vai por mim Vai ser louco Que eu já comecei A gravação Mas não dá pra gravar Em um dia só E vai ser longo Vai E vai ser louco Vai também Então Aguardem E é isso aí Espero por vocês Pessoal Quanto a esse vídeo Não se esqueçam né De assistir até o final Valeu E vamos pra batalha Tchau 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 Então é isso pessoal E se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Tem ali embaixo no link da descrição Uma fotinha bonitinha pra vocês Onde vocês podem comentar O que vocês querem no especial de 100k Ainda tá valendo Tá A partir do momento que o vídeo do 100k tiver upado Não tem como mais Então aproveita Corre Desce o vídeo um pouquinho Vai lá e comenta Valeu E fui Tchau 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 Tchau